Beleza, galera? Bem-vindos com mais um vídeo de minhas primeiras impressões. Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês aqui uma experiência em realidade virtual no fundo do mar, em que um tubarão se aproxima de você. Isso daqui é surreal. Eu já vi algumas gameplays, alguns vídeos aí no YouTube. Eu achei muito interessante. Então eu comprei aqui, Playstation VR Worlds. Ele vem em 5 jogos. Coloca aqui iniciar. Você pode estar brincando aqui no hall, a casa. Essa casa, o menu, onde você seleciona 5 jogos. Tem jogo de bola e você pode brincar com essas bolas. Você bate o controle nela. Nossa! Mano, esse aqui é muito realista. Que imersão impressionante. É um jogo de bola. Eu posso estar trazendo os 5 jogos pra vocês aí, caso vocês queiram. Mas a princípio eu vou trazer o tubarão. Aí você muda aqui, ó. Esse aqui é de jogo de tiro, né? Estilo Blood Threat, né? Jogo de pistola. É um diamante, ó. Chamado T-London Haste. Esse daqui é de corrida. Você deita assim numa prancha e vai correndo na pista. Esse aqui é legal também, ó. Você encosta o controle, ó. 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 Você coloca o ouvido, ó. Se você usar um fone bom, fica ainda mais imersivo, véi. Quando ele se aproxima de você, você ouve o som no seu ouvido. Ó. Luggy. O Luggy. Esse daqui é no espaço, né? Gravidade é bem baixa, ó. Parece um asteroide, né? E esse é do tubarão, ó. Oceano Descent. Oceano Descent. Ó. Água, ó. É esse que eu vou estar escolhendo. Encontro com o tubarão. Aí eu vou colocar... Esse primeiro aqui, né? Viaja até o leito do oceano e viva uma história de perigos e emoções. Cuidado com o tubarão. Mano, vamos lá então. Olha, eu tô numa plataforma. Ó, vários peixes, tartarugas marinhas. Tem um mergulho de reconhecimento. Recebi informações com o meu contato, Conor, que tem bastante recuperação de materiais nesta região. Nossa. Olha lá. Este mergulho vai valer muito a pena. Tu com a sensação de que pode ser algo grande. Tem um tubarão... Tubarão não. Tem um barco ali em cima, parece. Gindaste. Olha o peixe, velho. Que lindeza pura, mano. Caceta. Olha os peixes vermelhos. Eles vão pegar tudo que não estiver parafusado. Só preciso que veja se tem algo que... Não precisa usar o controle. Eu vou guardar o controle. Nossa. Olha os peixes azuis lá. O som é muito realista, velho. ...em baixo, mas acompanharemos você o tempo todo. Agora eu vou descendo. Mano, imagina a profundidade disso aqui, cara. Essas máquinas aqui. Até a taruga. Mano, isso... Mano. Ah, caraca. 38 metros de profundidade, né? Dublado em português, né? Todos os jogos estão assim. Filhote de tubarão. Nossa. Mas vamos ver quantos metros vai dar tudo, né? Até chegar ao máximo. Os sensores estão acendendo. Tenho certeza de que algo grande aconteceu aqui. Aventura dos dias que será... Uma descida apertada. Mas ei, você está conjetindo, Gendash. Ele é o melhor no que faz. Eita. Tem algo indo até aí. Os sensores detectaram bastante movimentação. Deve ter mais tipos de animais, né? Mais profundo. Mano, mano. Parece que eu esqueci o nome desse peixe agora, velho. Mas que beleza de peixe. Mano, me fugiu o nome dele agora, mano. Olha o tamanho. Arraia. Acho que é arraia, se não me engano. Ah, tem uma... Parece uma borboleta marinha, velho. Olha, mano. Que beleza. Nossa. Meu Deus. 83 metros. Cara, a imersão desse aqui é só você experimentando, velho, meu cara. Caraca. Vai ter mais coisa. Vamos ver. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Ainda mais destroços. Aconteceu algo de grande lá embaixo e não faz muito tempo. Connor, pra onde está me levando dessa vez? Tá ficando escuro. O quê? Tem algo se movendo lá embaixo. O quê? Mano, eu não sei pra que serve essa máquina, velho. Eles devem estar filmando, né? Olha... Mano, que planta que é essa, velho? Olha ali. É melhor respirar fogo, porque vai ser uma descida abertada. Que doideira, cara. Vem de olhos abertos, cuide dos cabos e não fique dançando a gaiola em tempestade. É uma gaiola. DJ, mantém o índice firme. É muito arriscado, mas não é rápido de descer. Ai, opa, opa. Ixi, agora ficou escuro, hein? Agora o bicho pega. Mano. Água viva, mano. Olha que maravilha. Mano. Esse bicho, ele rejuvenesce. Ele é imortal, praticamente. Se você cortar um pedaço dele, regenera, nasce de novo, mano. Ou quando ele tá bem envelhecido, ele volta a ser jovem. Vocês devem conhecer, né? A água viva. Um dos animais mais incríveis do mundo. Olha quanto, velho. Manuco. Cara, que bicho estranho, né, velho? Nossa. Que bonito, cara. Mas se ele encostar em você, ele queima a sua pele, né? Caramba. Agora apagou o painel, né? Não dá pra me saber quantos metros que tá de profundidade, né? Sim, tô ouvindo. Os monitores mostram que estamos quase chegando, Cal. Vamos sair da caverna a qualquer momento. O que que é ali? Aê! 160 metros, velho. Olha lá, caranguejo, velho. Aquilo o quê? Olha lá. Parece Geyser, né? É Geyser, né? É Geyser, né? É um vulcão, mano. Vulcão. Caraca. É, se chama Geyser, né? 200 metros. 200 metros. 200 metros. Grande, achamos um submarino nuclear de origem desconhecida. Maravilha. Muito bom mesmo. O Conor, que que a gente faça o trabalho sujo dele? Recruta, vamos recolher o máximo de informações dessa carcaça. Não vou embora de mãos vazias. O legal é que não é câmera. Ainda temos bastante tempo, Cal. A radiação é que pode ser um problema. Eita! Os sismógrafos acenderam de novo. Não é câmera, você vira como se estivesse lá mesmo, ó. Não temos muito tempo. Fique de olhos abertos para qualquer coisa suspeita. Os drones tomam conta do resto. Estão detectando um forte padrão de calor lá embaixo. A câmera é fixa. A câmera é fixa. Tipo, você olha para trás e não vira junto com você, né? Muito legal. Fica mais realista ainda. Por que que ele olha com aquela luz lá na frente? Mano, o que será que esse aqui caiu em fundo do mar, mano? Parece um navio gigante. Não é Titanic, né? Nossa, aquela caixa está em brasa. O que tem de ter naquele contêiner? Caramba. É o que o Conor queria que encontrassemos. Vai com calma e cuidado com a carga. Vamos tentar não ativar nada lá embaixo. Precisamos dela intacta, seja lá o que for. Vamos trazê-la até a superfície e ver o que é. Acho que não somos os únicos a querer aquela caixa. Espera, tem alguma coisa grande indo na sua direção. Eita, rapaz. O que será? O que será? Ah não, tubarão! Que tamanho do bicho! Puta que pariu, velho. Nossa, caraca! Ai, 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 ai. Caraca. Caraca. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Nossa. Ai, 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 ai. Puta que pariu. Calma a boca dele. Puta que pariu, velho. Nossa, você é louco. Ai. Sumiu, sumiu, sumiu. Cadê ele? Sobe essa merda. Sobe, sobe. Ai. Cadê ele? Cadê ele? Cadê, mano? Cadê o tubarão? O que está acontecendo com esse guinaste? Ah. Cadê o tubarão? Ai. Ai, essas pedras aí, caramba. Ai, 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 ai. Olha o tamanho dele, mano, olha o tamanho dele, mano, olha o tamanho dele, caralho, velho. Ah, você é louco? Ah, não, não vem. Não, 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 não. Ah. Puta que pariu. Ai, 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 ai. Ai, ai. 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 Olha. Puta que pariu. Ai. Puta que. Meu Deus do céu. Você é louco, João. Ai. Olha meu coração, velho, tá? Mais de 100 por hora, mano. Você é louco. Absurdo, mano. Não, não vem, não. Ai. Ai. Mano, ele é gigantesco, velho. Mano, você vendo pela televisão não é a mesma coisa que realidade virtual. Ah. Ai. Sobe, sobe essa merda. Ai, sobe, sobe. Sobe. Nossa, velho, louco. Puta que pariu, velho. Ai. Caraca. Ai, 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 ai. Mano, olha o dente dele, velho. Ai. Puta que pariu. Ai. Puta que pariu. Puta que pariu. Meu Deus. Você ainda brinca? Você dá risada ainda. Miséria. Nossa. Você tá maluca. Boas vindas, é? Não foi você que tá aqui, né? Você é doido, cara? Você é doido, cara? Você é doido, cara? Eu sou doido, cara. Meu Deus. É, galera. Estou de volta aqui no menu. Porra. Mano. Não. Foi a melhor experiência que eu tive até hoje, velho. Na realidade virtual. Porque isso aqui não é um jogo. É uma experiência. Já fiz do Titanic. Eu poderia mostrar. Posso até mostrar pra vocês. Mas tem vários, mano. Tem vários. Tipo. Tem uns que você não... Você fica só ali. Na... Uma câmera fixa. Mas você não movimenta. Você só movimenta. Olhando pros lados e tal. E você tá ali. Caramba, velho. Olha o tubarãozão lá. Ó. De bola. Ó. Ó. Olha. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Nossa. Pô, é muito divertido isso aqui, velho. Ó. Você bate o controle. A mão não vai. Ó. Ó. Tem seu controle. Ó. Vou mandar pra lá. Ó. Calma. Eu gostei mais desse aqui. Nossa. Você pode fazer assim, mas... Não vai acontecer nada. Ó. O meu controle. Gostei desse aqui também, ó. 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 Muito legal. Galera. Vale a pena, cara. Se investir nesse aqui. É demais. É demais. Ó. Que muito foda. Ó. 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 Eu gostei bastante desse jogo aqui, ó. Esse aqui é de pistola. Ó. Ó. Você fica brincando, ó. 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 Você pode quebrar. Ó. 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 Então é isso aí, galera. Realmente, esse aqui é incrível. Vale a pena, cara. Se você tiver o óculos redone virtual, comprem o VR Worlds. Mano, é muito divertido esse aqui. Tem outros também aí, né? São cinco jogos em um. E vale muitíssimo a pena. Raça, mano. Caraca. Você viu um tubarão gigante na sua frente, velho. Celoso. Parece que eu vou morrer. Parece que o cara vai me matar. Mano, por mais que você... Você sabe que não é de verdade. Mas é de verdade ao mesmo tempo. O seu cérebro não entende isso quando você tá dentro do jogo. Na realidade virtual. É uma coisa automática do cérebro da gente. Ele não consegue explicar direito, mano. É só pra quem usar os oites daqui. Mesmo sabendo que ele ali, ó. É um jogo. Mas é tão real. Mas é tão real. Parece que você tá lá mesmo. Isso deixa você apreensível, assustado, emocionado. Cara, não é normal o negócio desse, velho. Uma coisa assim... Se você pegar uma montanha-russa e colocar na realidade virtual. Você vai sentir tontura. Você vai ficar apavorado. Mesmo não sendo real. Mas, mano. Mais real que isso. É impossível. Só quem já experimentou a realidade virtual. Então, isso aí, galera. Vou ensinando aqui mais um vídeo. Minhas primeiras impressões. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho aí. Para ficar sempre atualizado nas notificações. Então, galera. Compartilha esse vídeo também. Para ajudar na divulgação. Comente o que vocês acharam. Para, sim, deixar o vídeo bem engajado. Então, galera. Até o próximo vídeo. E, como sempre digo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.